Ele pensa de cachorro fofo menor que 3, menor que 3. Oi gente, aqui é a Colette e nesse vídeo eu vou jogar Gartic Phone, que é tipo um telefone sem fio, só que diferente. Onde no começo tem que escrever uma frase, depois alguém vai receber essa frase, vai ter que fazer um desenho. Depois alguém vai receber esse desenho, vai ter que escrever uma frase do que vem no desenho. E assim por diante, dependendo de quantos jogadores tiver, vocês vão entender melhor no vídeo. Nesse jogo também vai estar a Gabi Cute, a Dreams, LPS 110, a Mary, Super Tortinha, Yumi, Joane Pest TV e também o meu namorado, vocês chamam muito pra aparecer no canal. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso sim tá fazendo outro. E quem sabe, né, também se eu não chamo alguns inscritos assim, aposta que vai ser muito legal. Então se vocês gostarem do vídeo, não se esqueçam de deixar a avaliação. Então fiquem com o vídeo. Meu Deus. Ah, não. Que culpa. Ai, não. Eu não terminei o negócio porque eu estravou tudo. Que isso. Eu nem sei como desenhar esse bicho. Vou fazer o que eu acho que é, né, se não for. Ai, ai, tem um dofi de quem vai pegar o meu desenho. Meu Deus. Meu Deus, que específico. Tá tudo bem? Me mandaram uma pergunta. Ah, bora. Isso aqui é a cara do Tortinha me mandar. E o que eu não mostro isso que eu sou. Nossa, eu queria dizer que a minha banana tá muito bonita. Só isso. Mesmo. É a primeira coisa bonita que eu desenho na vida. Meu Deus. Ai, nossa. Eu acho que a pessoa esqueceu de completar a frase. Não deu tempo. Ai, nunca. Agora que eu tô entendendo aqui. Então não fui eu. O meu ficou cheio. O meu ficou cheio. Virou a peição. Cara, coitado. Por que toda vez que eu desenho o cabelo parece miojo na cabeça das pessoas, cara? Tem um personagem aqui que tá maravilhoso. Porém, o outro tá aleijado. Só pode. Jesus. Meu Deus. Acho que eu peguei o cabelo de miojo aqui. Olha, alguém assassinou alguém aqui. Meu Deus. Pai, tá fofinho. Isso aqui é... Meu Deus. Meu Deus, isso tá muito feio. Não, a torre é feia, fica na Itália, não é na França. Na França. Acho que eu fiz merda, então. Nossa, agora é só desefão. Ai, meu Deus. Ai, esqueci de botar a narração. Quer dizer, eu nem vi, né? Travou a cabeça. O que? Nossa. Que verrosa a cabeça. Ai, com a mal não coloquei ele na narração porque o negócio foi direto. Já vai... Ai, com a... Já vai... Ai, com a mal não coloquei ele na narração. É o Lumbi na raça. Ah, meu Deus. Ai, isso daí já me enrabeia. Meu Deus. Tipo, bota o litro. Ai, é sentido no banco. Meu Deus, isso chegou em mim, cara. Pois é. Era bom de cadela lá. Vocês respeitem meu cabelo de miojo, tá? É pra tu fazer uma academia. Isso aí, que eu fiquei com medo. Já chegou a mesma coisa em mim. Ele tá malhando, o rato tá malhando. Aí ficou monstro. Eu fiz a mesma coisa. É, tinha uma série de Madagascar. Putz, cara. Pinguim voando no sol. Ai, caramba. Ai, que fofo. Eu senti a neve. Meu Deus, meu Deus. Qual é? Qual é? Pra ver se tem a neve. Meu Deus. Ai, tu foi... Nossa. Foi isso? Era isso? Meu que lixo. Nossa, cara. Nossa, cara. Olha de bonitinho, ó. Nossa. Nossa. Que fofo. Nossa. Nossa. Eu não vou. Eu não sou a mesa que fala. É, né? É. Fazendo dano da chuva. Tô dançando. Tô dançando. Tô dançando. Tô dançando. Tô dançando. Tô dançando. Eu falei, minha girafa parecia tudo. Menos uma girafa. Achei que era do filme. Ele tá caindo. Mas era mágico. Ai, eu não pregui a referência. Que saco. Macaca. Macaca. Isso não é macaco. Isso não é macaco. Eu acho que todo mundo acertou essa. É. Nossa, chefe. É, não era pra ser tão fácil. Ah, só por causa do bug eu não consegui colocar o resto. Ah, eu também coloquei o que eu acho que é diferente. Ah lá. Banana dançando. Eu e a unha somos a diferença. Era macaco. Era macaco. Eu comecei fazendo o desenho muito bem. Aí depois acabou com tudo. Era um macaco. Batei urso também. É um macaco. Caco. Esse macaco parece urso. Esse urso parece macaco. Parece ao Fred. Exato. Que louco. García. Eu não desenhei nenhum tigre. Ah, Gabi. Quem é que colocou isso aqui sabe que... Nossa, eu não assisto isso aqui. Se eu virar artista, eu acho que ia ser presa. Autoestima é tudo, né, gente? Amém. Gente, qual é o nome dela? Eu esqueci o nome dela. Ué, nome de quem, né, meu filho? Não dá pra saber. Nossa, o que aconteceu aqui é isso? Opa. Que isso? Ai, que específico. Nossa, eu transformei o negócio em uma fanfic. Fanfiqueiro, hein? Cuidado com o tortinha, gente. Ele é fanfiqueiro. Pior que nem é mentira. Esse dia eu fiz um desenho bonito. Anda, calma. Gente, eu realmente não sei o que era isso aqui, não. Então, ó, desculpa. Gente, quem pintou tudo de marrom? Não fui eu, eu juro. Meu Deus, tem uma cara na... Na cara. Eu não sei. Acho que faz um mês que eu não abro de nada do meu quarto também. Meu Deus. Gente, quem... Antisocial que fala. Eu achando que eu que tava ruim. Peraí, existe outros cômodos da casa no seu quarto? Eu tenho aqui. Coloquei na minha samba. Nossa. Bruque LPS Popular. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A gata do LPS Popular lá. Esse descoço. Short e amarela. Mano, eu pesquiso uma cabela. Novela mexicana. Ai, caramba. Deus, era novela mexicana, é isso? Short e amarela. Menina entrando na casa das taparugas ninjas. Podim frito. Sente desculpa. Fritando o bacon. Olha o bacon. Parece um bacon. Que assassinar ela foi pro Pig. Nossa, oitada. Gente, vocês vão me bater. Vocês vão querer me bater. Bacon pensando em sua vida passada e cobre o porco. Isso aí é um porco. É conscientização pra virar pegando? Não, bacon frito. Ela simplesmente ignorou o fato de eu era um porco. Astronauta chutando uma pedra. Meu Deus, ficou incrível. Ah, que bonitinho. Tripulante azul chutando pedra. Vocês vão me bater de novo. Among Us indo apertar o botão pra acusar o Cian. Mano, eu tive que desenhar. Fazer um vídeo aí no negócio. Espera, olha o que lindo. Um poster indo apertar o botão pra acusar o tripulante. Não, como que lindo. Ficou da hora. Cachorro revoltado com o rádio. Ai, meu Deus. Cachorro batendo no rádio. Que? No rádio? No rádio? No rádio? Ah, eu não vi desse daí, não. Macaco falando pra alguma coisa a bater. Pra alguma coisa. Meu Deus. Vaca marrom com cara na barriga. Vaca marrom. Macaco. Foi com cara na barriga um berlino. Presidente cozinhando na selva. Ai, eu não recebi isso. Tubarão com colar. Tubarão? Tubarão chorando de riqueza. Chorando de riqueza. Peixe, chorando porque é mais rico que há. Que há? Não deu pra eu terminar. Alguém no quarto escutando Dancini me rum. Ah, eu não tenho uma room. Nossa, eu fiz o quarto na rave. Fritando na rave. Que? Fritando o ovo gostoso. Ai, meu Deus. Fritando o ovo gostoso. Mano. O que é esse ovo? Passarinho sendo frito vivo. Caralhinho, filho. Que boa. Acabou. Que pulper cancelado alguém no Twitter. Putz. Cabulela, lela, lela, unhas, hidratação e unhas. Hidratação. Basicamente, qualquer coisa da minha vez. Como é que quem pode ver cancelando alguém no Twitter foi pra cabella, lela, lela, lela isso aí? Bíblia, mentirou o rote. Como? Pessoa coisando o cabelo do outro na régua. Outra coisa. Muito bem. Estou artilirou contra Ratatouille Batalha e Pica. Meu Deus. eu acho que eu não desenhei acho que eu esqueci da existência vinha de rato eu também vinha de rato rata rica grávida nuvem sim no circo o que? não parece uma nuvem nuvem muito brava fazendo chover no circo isso parece mesmo algodão doce ah, isso é um circo era um circo me vem rabugenta o meu ficou bonitinho nuvem de chuva é fruta da vida nossa, o filho é uma tempestade ai, que burro desse tu é brava tu é brava vocês estão de saca ah, meu deus eu juro que quando a gente jogou aquela partida aquela vez eu tive que desenhar esse mesmo desenho meu pai amado não tem as cores que eu queria aqui não tem roxo aqui nas cores tem uma rosa forte e uma rosa clara meu deus eita eu vou falar isso qualquer espanhol de sardinha meu deus qualquer espanhol de sardinha ai gente maravilha ele pensa de cachorro fofo menor que 3 menor que 3 salsicha coalete sonimbom foi esse mesmo desenho que eu tive que desenhar que rosa, não tinha o roxo, certo vamos fazer o vídeo tão bonitinho lete com preguiça coalete dormindo zezê 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 quase mancha verde girafa feita em retângulos o que que aconteceu? tomada com catapora amarela tomada com catapora amarela cachorro na lua do queijo pensando em seu amor cachorro na lua do queijo cachorro na lua do queijo cachorro na lua do queijo nossa mas como eu gosto hum queijo que medo barbe verde em uma festa nossa eu não vi que era barbe verde é de varginha na festa louco você viva pro riva invasorzinho enxavoso é eu não sabia o que era invasorzinho você viva uma ervilha ervilha chavosa invasa fio invasa fio isso porque era uma barbe era um rato BTS pepa emo vs Naruto pepa emo pepa emo pepa pig vs Naruto meu deus eu esqueci do do Naruto eu nem tinha visto eu tava dando uma voadora no Naruto no Naruto tá por favor Coalete Hélio Pesce falando Dorime Dorime Coalete mandando um Dorime Dorime Coalete cantando Dorime elefante roxo elefante roxo Maria Joaquina dando um fora nossa a minha ficou muito feia mano eu fiz até a testa grande quando a minha eu te odeio Maria Joaquina eu te odeio Maria Joaquina odeio você Maria Joaquina calma Cirilo não precisa se exaltar calma Cirilo eu não preciso se descontrolar te odeio como a minha mãe é tendo uma DR como é como assim é claramente a Maria Joaquina Cirilo elefante roxo eu fiquei legal do 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma